Olá, Transitando com o Marcelo Araújo. Esse programa aqui dá a você informações a respeito do trânsito, curiosidades, dúvidas e informações. E hoje vamos falar a respeito da questão da carteira vencida bem nesse momento de pandemia do Covid-19. Então, você sabe que a regra, ela estabelece a seguinte, que você pode conduzir o veículo se a sua carteira estiver vencida até 30 dias. É aquela folguinha que você tem para fazer a renovação da carteira, sem que você deixe de dirigir. Mas agora tem uma situação que se colocou aqui, os DETRAN, onde você faz a renovação, e as próprias clínicas que fazem atendimento médico na aprovação tua, e às vezes psicológico também, como é o caso de profissionais do volante, que se declaram que exercem atividade remunerada, além do exame médico, do exame psicológico, tem a questão do exame toxicológico também, e vários outros que dependem do órgão de trânsito, que nesse momento não está em funcionamento. O Conselho Nacional de Trânsito baixou uma deliberação, número 185, que interrompeu esses prazos das carteiras vencidas a partir do dia 19 de fevereiro. O que acontece? As carteiras que venceram até 19 de fevereiro, elas estão com seus prazos indeterminados, de validade. Mas isso resolve apenas parte do problema. Se a tua carteira está vencendo hoje, ou venceu há 30 dias atrás, você estaria amparado por essa regra, ou seja, ultrapassaria os 30 dias. Mas e a pessoa cuja carteira venceu em dezembro, por exemplo? E ela estava fora do país, estava viajando. Aí você vai dizer, mas Marcelo, se ele não foi cauteloso para renovar a carteira dentro dos 30 dias, azar o dele. Não, pelo seguinte motivo, bem simples. Não é proibido a pessoa estar com a carteira vencida há 40 dias, há 50 dias, há um ano ou há dois anos. Ela não pode dirigir com a carteira vencida há mais que 30 dias. Não confunda com a multa que você leva por não transferir o carro no prazo de 30 dias, que também esse prazo está interrompido. Mas aqui a gente está falando de vencimento de carteira de habilitação. Reiterando, não tem problema de você estar com a tua carteira vencida há mais tempo do que 30 dias. Você não pode dirigir com ela vencida há mais de 30 dias. Então vamos supor, como eu estava exemplificando, a carteira da pessoa venceu em dezembro passado, de 2019, ou janeiro de 2020. E ela estava com aquelas festas de final do ano, viajou para passar férias, não dirigiu o carro, não estava nem preocupado com isso, tinha outras prioridades. E a carteira dela está vencida. E ela não está amparada por essa deliberação do contrato. Como fazer? Ela está impedida de dirigir. Se ela se envolver num acidente, arrisca a seguradora, nem querer pagar por descumprimento de contrato. E ela não foi amparada por essa regra. Ela não generalizou. Com todo respeito, mais um puxão de orelha aqui no contrato. No momento que foi pensado nessa regra, você só imaginou aquela pessoa que exatamente nos 30 dias estava lá para fazer a renovação da carteira, esquecendo, como eu disse, de que não é proibido a tua carteira estar vencida há mais de 30 dias. Você não leva multa por isso. apenas se você dirigir. Então, as pessoas cuja carteira já estava vencida antes dessa data, antes de 19 de fevereiro, elas não estão amparadas por essa regra. Elas não poderiam estar conduzindo. E se o fizer, estarão cometendo infração de dirigir com a carteira vencida há mais de 30 dias. Fica aí um alerta ao próprio CONTRAN. E aí, a gente não pode falar bom senso nem nada. Afinal de contas, a autoridade fiscalizadora tem que seguir o que está na lei. Não teria amparo para isentar. Sabe aquela questão? Ah, mas veja bem, olha só. Não. A autoridade pública, ela verificando a ocorrência da infração e não tendo nada que isente do cometimento ou pondere nesse momento, ela vai fazer a autuação. Fica o alerta. Fica a informação para você. Muito obrigado e até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.